Lideranças comunitárias, classistas e empresariais participaram do ato de repúdio aos sucessivos escândalos denunciados na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós precisamos, através desse movimento que estamos fazendo, esclarecer à população que todos são responsáveis, todos podem participar do processo de fiscalização do dinheiro público. Porque cada pessoa, cada coisa que compra, a pessoa que gasta 10 reais num tênis para criança, 40% desse tênis vai para o governo. E esse pessoal está levando esse dinheiro do tênis da criança. E isso tem que ser aplicado aqui, tem que ser aplicado em saúde, tem que ser aplicado em segurança, tem que ser aplicado em educação. Muita coisa está faltando por causa desse dinheiro que está sendo desviado. Parabenizo todas as entidades que tomaram frente aqui em Campo Morão, assim como todo o estado do Paraná. E está mostrando a cara, e está mostrando que a coisa não está certa, que não está legal. E que se lá dentro não foi se tomada atitudes suficientes para acabar com isso, a população está tomando a frente disso agora, levando adiante a sua indignação com atos costumeiros, rotineiros, que acabaram muitas vezes prejudicando o nosso posto de saúde, prejudicando a nossa saúde, as nossas estradas, as nossas escolas. Então eu venho aqui, sim, solidariamente a esse movimento, parabenizar, como cidadão moroense, como cidadã da região da Concã, a iniciativa da OAB do Paraná, a nossa OAB aqui de Campo Morão e as demais entidades envolvidas. O cajado a gente usa na rota da fé. O cajado é símbolo da fé. Então é o seguinte, se não exorcizar esses corruptos com a fé, tem que dar umas cajadadas neles para assustar. Não é mesmo? O que eu acho que tem que acontecer é que se esclareçam realmente os fatos, que os culpados sejam punidos, porque impunidade chega de impunidade nesse país. Eu sempre falei, desde a minha época de professor, que se no país, no nosso país, desde vereador até presidente da República, passando por prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, secretários municipais, estaduais, federais, se houvesse honestidade. Eu sempre falei isso. Esse país seria o melhor país do mundo há muito tempo. Que o câncer desse país realmente é a questão da corrupção. O ato aconteceu na noite de terça-feira na Praça da Catedral São José. A partir de hoje o Paraná vai ser diferente, porque esse ato veio realmente demonstrar o que o povo, o que a sociedade espera de políticos que realmente tenham responsabilidade. E com certeza isso vai mudar muita coisa. Por que falar da política em Campo Morão? Eu acho que a política em Campo Morão, como tem acontecido sempre, a gente, todos dizem de algumas coisas, algumas falhas, mas nós sabemos que isso acontece sempre. Nós sabemos que existe maneira de melhorar o que está sendo feito. Mas isso aí compete ao prefeito, aos seus secretários, se mobilizarem, realmente ver o que a sociedade, a comunidade precisa, e se envolver e ir atrás e resolver os problemas. Várias faixas foram espalhadas pela praça. Além de várias entidades que apoiaram o manifesto, o ato foi liderado pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subsessão de Campo Morão. Eu vejo que nosso objetivo foi atendido, e esse movimento em 12 das maiores cidades do Paraná, acreditamos que vai dar o resultado que as entidades esperam. Questionado sobre as faixas que estavam na área central e que foram retiradas, Dr. Júlio Martins Queiroga, presidente da OAB, subsessão de Campo Morão, disse desconhecer o fato. Não, elas foram retiradas, não. Elas estão todas aí, eu estou vendo. Mas, se foi retirada, foi tirada por algum problema de colocação. Porque nós não tivemos nenhuma coisa assim que foi contra o movimento. Nenhum poder público que foi contra o movimento. Isso não aconteceu. A senhora acredita, por ser um ano eleitoral, com a divulgação dessas pessoas que estão a favor e contra esse manifesto, as pessoas podem tomar a melhor decisão? Ah, sem dúvida. Eu acho que agora as entidades têm que fazer a divulgação dos nomes que foram litos ali, e dos posicionamentos, porque eles são nossos deputados. Então, você votou nele, espera que ele vote pelas coisas boas do nosso Paraná. Então, nós temos ali várias pessoas que foram contra a saída da mesa diretora, que é contra a abertura de processo, que eles acham isso tudo normal. E não é normal, nós temos que nos indignarmos sempre com relação a essa situação.